Essa semana foi anunciado o duelo José Aldo Jr. vs. Henry Cerrudo como luta principal do UFC 250, o pay-per-view anual que o Brasil tem direito no dia 9 de maio em São Paulo. Já fiz um vídeo falando sobre o encaixe técnico entre eles e por que acho o brasileiro favorito. Também já falei sobre a ambição de Henry Cerrudo, que tem planos grandiosos para o seu futuro próximo. E hoje volto a falar, dar um pouco mais de ênfase sobre o jogo do faixa preta, porque tem uma questão que levanta muita curiosidade do público Brasil afora. Vamos a ela. Fala Renato, beleza? Quem tá falando aqui é Fernando Pestana. Falo diretamente de Mondinho de Basto, Portugal. Meu nome é Ian, tô falando de Santiago, do Chile. Miller Green aqui de Francisco Morado, São Paulo. Diego de Videira, Santa Catarina. Eu não consigo entender por que o José Aldo parou de chutar. O cara não chuta mais. Renato, você que é repórter, vê se você consegue desvendar o mistério do por que o José Aldo não chuta mais. Porque ele deixou de lado sua arma muito importante, que eram chutes baixos. É notável que nas suas últimas lutas ele não dá mais seus famosos low kicks. Você acha que isso se dá por alguma lesão? A pergunta é, por quê? Sim, pra você que tá se perguntando, essa foi a pergunta que eu mais recebi até hoje no Fala Inscrito. Não foram apenas essas quatro. Recebi algumas na vertical, que eu repito aqui, não dá pra usar no vídeo. Outras em áudio e até em texto. A resposta mais comum pra essa pergunta que a gente vê por aí é que Aldo se apaixonou pelo boxe, né? Quer virar um pugilista profissional, quer aquele concurso de macheza, se provar com as mãos de qualquer maneira e deixou um pouco Muay Thai aprendido com Pedro Rizzo, né? A parte dos chutes de lado. Não digo que essa resposta é completamente equivocada, mas acho um pouco simplista. E vou explicar por quê. Me lembro bem que ainda como estagiário, no final da minha passagem pela Grace Magazine, em junho de 2008, tive que cobrir o evento WC34, que marcava exatamente a estreia do brasileiro Alexandre Nogueira, o pequeno, rei da guilhotina, oriundo da luta livre, que finalizava todo mundo no Japão. Ele ia pegar um rapaz até então desconhecido, chamado José Aldo Júnior. Pequeno era franco favorito e vê-lo nocauteado no segundo round por aquele menino franzino, rápido como uma flecha e como um Muay Thai, poderoso e dinâmico, foi um choque. Mas o que muita gente não percebe é que há uma enorme diferença, léguas marítimas de distância entre um menino sem responsabilidade, ousado e anônimo, por um cara que está no topo do mundo há 7 anos, fazendo lutas de 5 rounds e podendo ser estudado cada passo, cada movimento que ele faz por um enorme grupo de rivais. Depois de tanto tempo, meus amigos, até o imprevisível vira previsível. E esse é mais um capítulo daquele livro longo de por que é muito mais difícil se manter no topo do que chegar lá. No fim de semana do carnaval, eu fui comentar o belator na ISPN Brasil e eu tive dificuldade de achar lutas de muitos dos caras ali do card preliminar. Imagina em 2008, o Alexandre Pequeno foi para o EC34 muito provavelmente sem ter noção de quem era aquele menino que ele ia enfrentar. O que eu quero dizer é que depois de tantos anos de domínio e mérito, o Aldo deixou de ser novidade. E cada adversário novo que iria enfrentá-lo chegava com a experiência de todos os anteriores que falhavam. Há também um pequeno detalhe. Os slow kicks do Aldo sempre foram tão bons por uma série de fatores. Em primeiro lugar, mecânica perfeita, ele executa o movimento de forma brilhante. É muito rápido para dar aquelas lambadas e joga o corpo todo em cada golpe, com coragem, com toda a sua força, como quem não tivesse medo do que poderia vir de contra-golpe. E isso se explica com o fato de que com 11 anos de carreira, Aldo nunca havia sido nocauteado, nunca havia levado um knockdown, tinha a melhor defesa de quedas da história da categoria e mesmo assim ainda era faixa preta de jiu-jitsu. Então ele tinha certeza que iria passar impune quando jogava os seus low kicks, né? Porque qualquer ataque que você dá, você acaba se abrindo também, né? Se você joga um jab, você abre aqui esse espaço do rosto. Quando você joga o corpo todo no low kick, você acaba baixando a mão também. Lembra um pouco talvez os grandes wrestlers, que podem se dar ao luxo de trocar com desenvoltura, jogando todo o corpo e toda a força em cada golpe, porque tem a base tão sólida que sabem que não serão quedados. E se forem, levantam rápido. E pra mim, tudo mudou quando o Aldo teve a pior noite da sua carreira em 12 de dezembro de 2015, quando foi nocauteado em 13 segundos por Conor McGregor. Eu estava lá em Las Vegas, assisti de perto. Eu tenho pra mim que até hoje o Aldo não se recuperou completamente daquela derrota. Não do ponto de vista físico, do ponto de vista psicológico, de não estar bem resolvido com o que aconteceu, com o rival visceral que ele odiava, né? E um cara extremamente competitivo, isso pode acabar consumindo ele. Então pode ser que pra um campeão tão dominante, tão vitorioso, ter aquela experiência traumática, né? De apagar, estar num lugar escuro, tanto psicologicamente quanto fisicamente, até subconsciente, por nunca mais querer passar de novo aquela experiência, o cara se fecha um pouco, pode virar um pouco mais conservador. Até porque todas as reclamações que o Aldo não chuta mais vêm exatamente depois da derrota pro McGregor. Até a luta contra o Chad Mendes não se escutava muito isso. Então acho sim que depois dessa experiência, o cara pode ficar um pouco menos propenso a risco, se abrir menos, evitar certo tipo de brecha. É claro que o Aldo não foi nocauteado pelo McGregor por causa de um low kick errado, mal calculada a distância, mas é contra um cara com envergadura bem superior, que pega tão pesado, poderia ter acontecido por causa de um low kick também. E os low kicks precisam de tempo pra agir, né? O acúmulo de danos vai começar a cobrar um preço lá pro terceiro, tipo o quarto round, você precisa desse longo prazo. E ele pode ter chegado à conclusão depois de ser nocauteado por um golpe singular da mão esquerda do irlandês, que não é tanto jogo às vezes ter que acertar 100 e correr risco nesse processo de cair com 1. Então, além de todo esse trauma, a gente tem que analisar caso a caso. Como eu disse, o Aldo passou a ser meticulosamente estudado pelos seus adversários, que também entendem como agente que os chutes baixos, os low kicks, são talvez a sua principal arma. Então, na sequência, ele encarou Frank Edgar, que é um dos melhores wrestlers que essa categoria já viu, e o chute baixo pode ser proibitivo, porque aí o wrestler cata a sua perna, te derruba, Frank Edgar também faz chapleta de jiu-jitsu, poderia passar um round inteiro em cima do José Aldo, e ele que não quer perder, evitou um pouco mais do que na primeira luta com o próprio Frank. Só ilustrando, o Edson Barbosa, talvez o melhor kicker em atividade no UFC, não conseguiu chutar nem o Kevin Lee, nem o Habib Nurmagomedov, que encurtava a distância, catava a perna dele, e aí jogava o cara no chão. Na sequência, na primeira luta contra o Havaiano Max Holloway, eu tava assistindo ali da fileira da imprensa, foi no Rio de Janeiro, muito perto do Cade, e ficou muito claro pra mim o que aconteceu. Porque o Holloway era exatamente o tipo de adversário que o Aldo poderia chutar bastante. Ele joga com a base bem aberta, ele não é um powerpuncher, ele não derruba com golpes singulares, ele não tem uma pegada muito grande, ele não tem envergadura vantajosa pra categoria, apesar de ser muito alto, e também não é wrestler. Reassistam essa luta. No primeiro round, o Aldo tentou vários low kicks contra o Havaiano, mas aí vem a questão do estudo. Holloway tava na febre, ansioso, pedindo quase que, pelo amor de Deus, pro Aldo chutar ele. E quando o Aldo chutava, ele bloqueava com uma perna e já voltava com um direto na cara do brasileiro. Isso aconteceu umas duas ou três vezes até o Aldo entender o recado, não gostar da resposta que teve e parar de chutar. Então, um dos motivos do Holloway ter tido tanto sucesso contra o brasileiro é que ele marcou exatamente o timing perfeito da entrada dos chutes do Aldo e tirou essa arma do adversário. Na sequência, com a moral baixa, vindo de três nocautes em quatro lutas, duvidando de si mesmo como ele externou isso publicamente, ele pegou o Jeremy Stephens, que aí sim, é um powerpuncher, é um cara que derruba com golpes singulares. Então, novamente, a gente viu o Aldo recolhendo os chutes. Venceu, pegou Renato Moicano, um cara muito grande para a categoria, com envergadura enorme, havia dado o knockdown no Cub Swanson e, de novo, não foi pelo caminho do chute. Contra o Volkanovski e o Marlon Moraes, rolou aí uma inversão. O Volkanovski tirou a distância do Aldo. Ele foi para cima e ficou no cangote, em cima do brasileiro, na curta distância, no infate, todo momento. Então, tirou a distância do chute e o brasileiro não conseguiu nem tentando. E contra o Marlon, foi o Aldo que partiu para a curta distância para tirar o alcance dos chutes. No primeiro round, o Marlon acertou um chute alto na tampa do coco do Aldo, que quase levou o Manauara a knockout. E a partir dali, ele jogou curtinho, na distância do boxe, para matar a maior arma do adversário. Então, para resumir, eu acho que é um mix desses três fatores. O primeiro é que o cara realmente se apaixonou pelo boxe, que é provar que tem boas mãos e, às vezes, exagera um pouco e esquece que a luta é de MMA e é aí que ele tem muitas outras armas. Dois, cachorro picado por cobra tem medo de linguiça. Então, às vezes, o cara não quer se abrir tanto a risco para não receber uma mão pesada e sabe-se lá o que pode acontecer. E três, o Aldo é o cara mais estudado da história dessa categoria. Então, todo mundo que vai enfrentá-lo sabe de core salteado de onde vem os chutes, o ângulo, a perna que ele prefere, o passo que ele dá para fazer o setup dos chutes, etc. E os caras, obviamente, se preparam contra isso. Contra Henry Cerrudo no UFC 250 tem a clara inibição do wrestling. O cara foi campeão olímpico, pode catar a perna, botar ele para baixo, mas o Cerrudo também não tem tanto jiu-jitsu para acompanhar. É um cara bem menorzinho e mais leve. 1,63m de altura, o Aldo vai estar mais bem pesado no dia da luta. Então, ele pode tentar achar que pode se garantir na defesa de quedas. E o Cerrudo também não é exatamente um powerpuncher, não tem muita envergadura. De repente, é uma luta em que Aldo pode voltar a utilizar as suas famosas lambadas. Mas, claro, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. Espero que tenha respondido a pergunta de vocês. Pode ser que tenha algum outro fator que eu não estou enxergando. Quem quiser adicionar, por favor, comente na caixa de comentários aqui embaixo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha e continuem mandando vídeos para o Fala Inscrito. O número do WhatsApp é esse que está aparecendo aqui embaixo. Como sempre, pessoal, por favor, na horizontal. Gravem com o celular na horizontal porque se estiver na vertical eu não posso usar aqui no vídeo. E perguntas de até 30 segundos. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.